Fecha a porta. É a porta fechada de um abrigo que traz a garantia de segurança a esta mulher que há nove anos sofre agressões do marido. Chegou o ponto que a minha perna já está com riscada aqui, facão. Ele me riscava, me dava pranchada de facão, ele deitava o facão, eu ficava com os vergão tudinho pelo corpo. De facão, tudo roxo. O medo virou pânico. A nossa entrevistada já tinha denunciado o marido outras vezes. Ele ameaça tanto até a amizade minha. Quem tiver prazo de mim está ameaçado. A mulher está abrigada há dois dias no CEVAM, Centro de Valorização à Mulher. Lugar onde tem pelo menos mais 40 histórias parecidas com a dela. São mulheres que dependem dos seus parceiros e que estão ameaçadas de alguma forma, não necessariamente por agressões físicas. Muitas delas emocionalmente são ameaças de patrimônio ou ameaças físicas, emocionais. Em um passado não muito distante, em 2001, o Brasil sentou no banco dos réus com o caso da biofarmacêutica Maria da Penha. Ela que sofreu duas tentativas de homicídio em 1983. Havia 18 anos que o caso dela estava parado na justiça brasileira. E o agressor continuava livre. Maria da Penha escreveu um livro e duas ONGs pediram apoio à corte americana. Só aí que essa história mudou de rumo. Era a primeira vez que um caso brasileiro de violência doméstica ia parar na organização dos estados americanos. Começava ali uma caminhada que mudaria a visão brasileira para casos de agressão à mulher. Antes, os agressores sequer eram punidos. No máximo o que acontecia era uma distribuição de cesta básica. É de se indignar mesmo. Mas a boa notícia é que de lá para cá muita coisa mudou. Hoje já há alguns anos o tratamento dos agressores de mulheres em relação à violência doméstica ele é bastante rigoroso no sentido de cumprimento de mandado, de decretação de prisão, de autuações em flagrante. É bom a gente deixar claro que não é possível mais o pagamento de cestas básicas, por exemplo. Os números estão aí para dizer o quanto o cerco para o agressor está se fechando. Nos primeiros seis meses deste ano, só em Goiânia, na primeira delegacia da mulher, foram investigados 1.175 casos que terminaram com os agressores indiciados. 659 medidas protetivas foram expedidas. 384 homens foram presos. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, concorda? Se sim, é bom começar a avaliar os seus conceitos. Nas redes sociais, tem uma campanha que diz que quem briga de marido e mulher se mete a colher, sim. Denunciar é dever meu, seu e de quem quer que tenha presenciado uma agressão à mulher. É importante as pessoas entenderem que prestar testemunho, que fazer uma denúncia, eu acho que pode ser definido como um compromisso social. É algo que faz parte do viver em sociedade. A lei Maria da Penha é considerada efetiva pela maior parte dos que trabalham com segurança pública. Colocá-la em prática é que é o grande desafio para as forças policiais. Enquanto alguns agressores respeitam a medida protetiva, outros simplesmente desobedecem. A última coisa que eu vou fazer, que eu falei com meus filhos, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais.